Correu no pace de 5 em menos de 3 meses. Quer saber isso e muito mais? Se liga no nosso resumo. Vem de tudo. E aí, Thiagueiras. Olá, olá, senhor Farofa. Tudo bem? Estamos aqui. Tudo bem, mais um resumão aí. Mais uma semana. Mais uma semana passando. Novidades aqui do Corrida Perfeita. Muita coisa para contar aqui. Conteúdos para compartilhar. Só não tivemos muitas corridas aí a nível profissional, mas... Armador teve muito. Teve muito, que são os mais importantes para nós. Muita corrida do trabalhador, teve no Brasil inteiro. Nosso universo aqui são dos amadores, então vocês amadores são as pessoas importantes para a gente aqui no Corrida Perfeita, é o que mais vale aqui no final das contas. Beleza, para começar, vamos lembrar da galera se inscrever no canal, se não é inscrito, deixar o like, se estiver escutando, não dá para ver nas plataformas de áudio, tem que escutar. Se estiver escutando nas plataformas de áudio também, se inscreve nas mídias para poder receber os novos avisos de conteúdos, podcasts novos e vamos nessa. Primeira coisa aí são as novidades e recados do Corrida Perfeita, mesmo especificamente aqui para os nossos clientes. Quem não acompanhou, a gente fez a participação do Andrei lá no workshop em São Paulo, na prévia da maratona. Teve um evento bem legal em parceria com a Centauro na Avenida Paulista. Quem pôde participar e gostou bastante, está com a gente lá. Tivemos cerca de uns 60 participantes lá, foi bem bacana. E a gravação para você que é cliente do Corrida Perfeita está disponível na nossa plataforma, só que no acesso via web, tá bom? Então você acessa pelo navegador, vai no menu extras, lá nas aulas extras, gravações, você tem esse workshop para você assistir na íntegra. Ficou bem legal o workshop. Ficou bem legal, vale a pena. Sempre é bom ver aquele mesmo ensinamento que já está no Corrida Perfeita, mas com uma linguagem diferente, um exemplo diferente, às vezes mais presencial, que pode trazer um novo insight, alguma questão de melhoria para a sua corrida. Vale a pena assistir. E estamos com uma novidade aí agora, que é o planejamento, é bomba, bomba. Nós estamos planejando ter uma estrutura de treinos presenciais do Corrida Perfeita pelo Brasil. E aí nós vamos começar com um piloto aqui na nossa cidade-sede Brasília, né Farofa? Neste sábado, agora dia 7 de maio, a gente vai fazer um treino piloto para experimentar toda essa experiência, o que os clientes acham também, enfim. É um evento voltado para o nosso cliente, para ele treinar conosco, ter um contato com treinador, ter ali um treino educativo presencial, tirar orientações ali na hora, interagir com nossos colegas também. E dando tudo certo, a gente vendo o que precisa melhorar, a gente vai expandir isso, tanto aqui localmente em Brasília, mas em vários outros locais também por esse Brasilzão, que é algo que a galera quer muito e a gente não quer simplesmente ser online. E se você não é aluno, pode ir também. Vamos deixar o link aqui embaixo também, a confirmação de presença, para você ter acesso ao local também. Vai lá, vai conhecer, conversar um pouquinho com a gente. E os alunos, convidem os amigos corredores também, que não são alunos ainda, para estar conosco nessa jornada. O parque é público, qualquer um pode chegar lá no treino e ficar escutando, participando de alguma forma conosco. Todo mundo é bem-vindo. Então o link vai ficar aqui na descrição, para quem é nosso cliente e não está inscrito ainda aqui de Brasília. E lembrando os demais, a gente está planejando essa estrutura para levar para todo o Brasilzão. Beleza, galera? Realmente. Vamos agora falar do cashback, o cashback Corrida Perfeita. Nossa equipe separou aqui, lá na plataforma, o link vai estar aqui na descrição também, para quem é cliente. Para quem é cliente, está cheio de promoção e cashback. Tem de tudo, mas vamos falar do esporte, que é o que mais interessa. Centauro está com descontos chegando a 60% nesse dia das mães, esquema dia das mães. E lembrando que a Centauro sempre tem o cashback, 8% nas compras de volta, para você usar na sua assinatura conosco no Corrida Perfeita. Decathlon, que entrou recentemente também, está com a promoção de dia das mães até 50%, só que o cashback deles é mais pobrinho, 4%. Mas ainda assim é bom, né? Chegar uma promoção boa lá, já vale a pena. E a ASIC está com descontos progressivos, com tênis chegando até R$399,00. Faz tênis de R$399,00, 10 anos atrás era caro, né? Agora é baratíssimo. A galera está comprando tênis de R$1.500,00. R$1.000,00 já é barato, né? R$1.000,00 já está mediando, né? Mediando também não. E com direito a 6% lá na ASIC de cashback para você usar na sua assinatura com o Corrida Perfeita. E agora, Farofita, vamos falar dos conteúdos dessa semana aí que nossa equipe produziu, o destaque de conteúdos. Temos alguns aí produzidos novos, né? E outros também que são... São... Recorrentes, sim. É, são... Estamos aqui relembrando a existência deles também. Mas são conteúdos que não perdem. Não, é... Conteúdos para a vida toda. Isso. Então, primeiro aqui é um conteúdo desse, um artigo antigo no nosso blog. Todos esses destaques de conteúdo, os links ficam na descrição, tá bom? Lembrando. O artigo do blog é... Como correr com o calcanhar médio pé ou ponto do pé? Mitos e diferenças entre todos esses casos, né? Que para muita gente isso é uma confusão ainda, as pessoas têm muita dúvida. Então, esse artigo, ele é esclarecedor, tá? Então, o link está aqui na descrição para você conferir ele. E o próximo foi um vídeo que bombou essa semana aí no YouTube, que foi a participação do Andrei na Maratona de São Paulo, né? Andrei quebrou lá. Quebrou 3,28. Quebrou para 3,28 na prova, né? Na Maratona. É a quebrada do Andrei, né? Fez 3,28. Olha lá. Enfim, o Andrei foi para essa prova sem o desafio do treino, né? Foi com o desafio de não ter treinado para ela, não estava com o volume próximo para 21. Foi lá e sofreu, rapaz. Sofreu. Porque ele conta tudo, mostra tudo. Sem filtro, né, Andrei? Sem filtro. Fiquei aproveitar e parabenizar o Matheus aqui, o nosso editor, que fez um puta trabalho. Ficou bom demais. Ficou fera. A equipe toda aí, o Matheus também fez uma edição muito top. E o Andrei também, que eu encontrei com ele depois da Maratona aqui, tomando café aqui embaixo. Parabéns, meu filho. Você sofreu bastante. Assistam. Ficou bem legal. E parabéns ao Elton e todos os atletas que participaram. Nossos atletas do Edo Perfeito. De novo, né? A gente falou da outra vez. Parece uma galera lá no vídeo. Parece uma galera. Você assiste aí que você vai ver a sua participação. Teve um vídeo no Instagram sobre o Rover Strider. Evite esse movimento na corrida. Isso aí é o famoso correr com o pé, entrando muito a frente do corpo, né? Então dá uma olhadinha lá nesse material. Está bem legal. Está no nosso Instagram. O link está aqui embaixo. Tem um carrossel também no Insta sobre cinco situações que podem te levar, ou já te levaram até a tal da Facite Plantar, né? Tem um probleminha aí que muita gente sofre, então é importante ter atenção a esses pontos. E o link está disponível para você também. E também tem um vídeo que está no nosso Instagram sobre jantar de massas pré-prova. Os cuidados que a gente tem que ter com esse jantar de massas aí. Já me deixou mal isso aí, viu? Na maratona. Tu sabe da minha história? Sei, sei. Eu tenho duas. Vamos deixar para um podcast essa história aí. Eu tenho duas. Uma eu já vou dizer aqui. Eu comi uma pizza de Danoninho pré-prova. Nossa! Você arrumou isso, cara? Caiobá. Paraná. Meu Deus do céu. Deu ruim, lógico. Pois é. Vem esse vídeo lá que esses exageros que muitas vezes as pessoas cometem antes da prova, né? Provas longas, provas grandes, pode gerar problemas aí gastrointestinais. Deu ruim. Perdi a prova. Deu ruim, né? Beleza, Farof. Vamos para aquela parte legal da semana, que é o Medal Monday, né? A galera aí que manda as fotos no Telegram. Bombou. Corrida perfeita nas provas. Muita gente. Lembrando a galera que tem que mandar no Telegram, né, Farof? Como é que é isso aí? Só no Telegram. A galera está vacilando aí, né? Como é que é isso? É porque a galera manda às vezes sem dizer a prova, o nome, qual que... Aí a gente não vai mais botar, porque senão fica difícil de registrar quem foi, né? Então, manda no nosso canal do Telegram. Se você é aluno do CP e não está no canal do Telegram, está perdendo, porque o canal do Telegram é bombado. É uma comunidade fortíssima. Vamos deixar um lembrete aí para a galera que ele fica lá no Instas também, na app. Lá o linkzinho. Lá na app tem todos os links dos... Tem vários canais do Telegram, né? Canais e grupos, é. Grupos tipo corredores do CP de São Paulo, corredores do CP geral, Rio, Nordeste, etc. Então, entram lá com uma comunidade que se ajuda bastante, marcam de treinar junto. Tem que mandar lá. Tudo. Então, manda lá para a gente sua foto, uma corrida, com a medalha, com a prova e com seu nome. Aí a gente posta. Exatamente. Que se mandar no Instagram, lembrando que lá já é uma terra sem controle, né? Tem gente demais mandando, marcando a gente, mandando um inbox. Inclusive, a gente até fala para a galera que manda inbox lá. Não é o local mais adequado para conversar com a gente, porque não conseguimos atender todo mundo lá. Entra no nosso site para fazer contato com a gente. Ou, se você é cliente, tem acesso lá, inclusive, aos nossos treinadores direto no WhatsApp, né? Então, vamos lá, então, mostrar essa galera que correu nesse final de semana. Muita gente aqui do Corrida Perfeita conosco. Primeiro, Douglas Magalhães, correu aí os 10K no Circuito Oscar Fila, lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Guilherme Prudente, 5km na terceira Corrida Maria dos Remédios, São Vicente. São Vicente, São Paulo, também é litoral, né? É. Já Idete Monteiro, correu o desafio 5 mais 10K no Endurance Challenge, Amazonas Shopping. Como é que é isso? Deve ser 5 num dia e 10 no outro, ou 5 e 10 em sequência, né? Duas provas. Legal, sim. Avisa para a gente aí, Ja Idete, como é que foi essa prova? Conta aí. É, ela está com mais de uma medalha ali, né? Deve ser das duas provas de vencer o desafio, né? Isso. Conta para a gente como é que foi nos comentários depois, a gente ficou curioso, quis saber. Márcio Cruvinel, já um aluno nosso de muito tempo no Corrida Perfeita, 21K na quarta meia-maratona do Dia Trabalhador em Brasília, né? Foi aqui, legal, estava cheio. Estava cheio e várias provas desse tipo no Brasil aí, dia do trabalho. Bruno Borghetti, correu os 10K no Circuito Oscar Mogi das Cruzes, bateu o RP lá, né? Parabéns, cara. E dia desse ele estava lá na meia, na Maratona de São Paulo também, correndo com ele. Foi, parece no vídeo também ele. É, eu vi ele no vídeo, não sabia qual. No vídeo, estava com a gente lá nessa. Parabéns, Bruno. Bom demais. E teve a Erika Hindickson também, que é nossa aluna antiga do clube desde o começo, correu 5K na prova virtual Corrida dos Signos Leão, São Paulo. Também sou de Leão, tu não é não, né? Não, sou não. Mas tu é perto. Virginiano. Virginiano. Tá certo. Gustavo Zerbeti correu 5K na 13ª Corrida do Trabalhador em Sertãozinho, São Paulo. Mais uma prova do Trabalhador aí. Parabéns, Gustavo. Denis Cruz, 5K no Endorse Challenge Manaus, Amazonas. É, a mesma prova da Jaidete, né? Muito massa, galera. De Manaus mandando ver aí. Teve a Gabriele Malinski no 5K da Corrida Rústica do Dia do Trabalhador, gravata aí no Rio Grande do Sul. Conseguiu o quarto lugar na categoria lá. Tá troféuzinho na mão aí. Parabéns, Gabi. Muito bom. Tivemos também a Viviane Jeber na National Women's Health Marathon lá em Washington, nos Estados Unidos. Galera do Corrida Perfeita mandando ver no exterior aí. Muita gente que treina com a gente morando na Europa, nos Estados Unidos, né, Farol? Tem isso. Pode mostrar. Você pode treinar de qualquer lugar. Isso aí. Danilo Bonruc nos 12K na X-Trail de Morretes lá no Paraná. Conquistou o terceiro lugar na categoria no Trail. Parabéns, Anilão. Mandou ver. E por fim, a Carol Dantas fez 21K na meia-maratona da Guijón na Espanha. Aí, mais uma pessoa conosco no exterior, mostrando que basta ter vontade aí, como você falou, né, Farol? Só querer correr. Para treinar e a gente acessora de qualquer lugar que você estiver. Exatamente. Só não chegamos em Marte ainda, mas quem sabe. Um breve. Vamos agora aí ao nosso depoimento da semana, né? O caso de sucesso, a inspiração da semana aqui de um resultado bem legal do Rafael, que está com a gente há três meses. Foi inclusive o destaque, né, do início aqui desse resumo semanal. Vamos aqui dar uma olhadinha no depoimento que ele mandou para a gente. Bora. Compartilhou aqui, ó, o resultado do teste de 20 minutos hoje. Fiquei muito feliz. Não esperava conseguir fazer um pace médio de 5, né? Aqui em cima está o resultado aí, para quem está vendo com a gente, que ele conseguiu 4,58 no teste que a gente faz, né? Os atletas nossos são submetidos, quando já conseguem correr por 20 minutos, a um teste de correr no seu melhor, para os treinadores ali, o aplicativo também calcular a zona de treino, né? Para a galera, em relação ali ao pace, principalmente. Aproveitando o gancho, essa semana vai sair um artigo no blog sobre zonas de treino. Bom demais. Devemos falar no próximo resumo, né? Com certeza. Seguindo aí com o depoimento dele. Em janeiro fiz uma prova de 5K num pace médio de 6 e fiquei super satisfeito. E agora, em menos de três meses, estou perto de conseguir fazer o 5K num pace de 5. O método CP é bruto. Bruto. Bruto demais. Vem do nosso amigo lá de Minas, o Thiago Dries. Bruto demais. Bruto demais. Quem não conhece aí, segue ele, que o cara é fera. Beleza, então, galera. É legal ver isso aí e mostrar como o treino, de forma regular e estruturado, a planilha estruturadinha de acordo com as tuas zonas, faz você evoluir. E principalmente para quem está começando a evoluir rápido, né? Ver resultado rápido, porque você sai de... Às vezes você está aí treinando de qualquer jeito. Ah, todo dia eu corro 5K, eu corro 10K, 3 vezes por semana. Quando coloca um treino estruturado na sua vida, o resultado é outro, né, Farofa? É. Tem que ter planejamento para tudo na vida. Para tudo. E o treino, então, não é diferente. Parabéns aí, Rafael, pelo resultado. E se você quer conhecer a metodologia do Corrida Perfeita, ter resultados também, acima de tudo, com saúde, conheça o nosso método. O link vai estar aqui na descrição, corridaperfeita.com.br. Temos várias formas de atender você e um treino completo. Desde a planilha, a partir de exercícios de força, educativos, alongamento, contato com os senadores, ou seja, tudo o que você precisa, né, para correr com saúde e alcançar seus objetivos com total prazer. Beleza. É isso aí? Vem treinar com a gente, pô. Vem, chega nessa. Chegamos ao fim aqui do nosso resumo. Boa semana aí para a galera. Algum recado extra aí? Não espero todo mundo de Brasília sábado lá no parque. Sim, e em breve nos novos locais aí pelo Brasil, que a gente vai fazer nossos treinos presenciais. Valeu, galera. Um forte abraço pra vocês. Boa semana, vamos treinar. E bons treinos. E bons treinos. E bons treinos. E bom. Legenda por Sônia Ruberti